Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês o quarto que eu estava sempre falando essa semana que meus pais vão ficar, quando eles vierem ajudar a gente aqui. E esse quarto fica no nosso porão. O porão é a parte baixa da casa. Nossa casa é de um nível só, não tem andar de cima, mas tem o porão que é o andar de baixo. E o porão é praticamente do mesmo tamanho da casa e tem esse quarto aqui que na verdade é uma sala e é enorme. É enorme e a gente usa, dá para vocês verem mais ou menos aqui o tamanho, a gente usa esse quarto como o quartinho de brincar de Alenor, quartinho da bagunça, tudo que a gente não está usando mais, brinquedinhos dela, vem para esse quarto. Então eu vou mostrar para vocês assim em geral um tour desse quarto que está super bagunçado e hoje a gente vai fazer arrumação, limpeza, organização, tudo que der tempo a gente fazer hoje a gente vai fazer para mostrar para vocês, ok? Eu estou parada aqui na porta de entrada e logo na entrada a gente colocou um sofazinho que era o sofazinho que a gente tinha lá em cima antes da gente ganhar aquele outro sofá. A gente tinha esse sofazinho pequeno, então como não tinha espaço para ir lá em cima a gente colocou ele aqui embaixo e fica perfeito porque as pessoas que chegam aqui podem sentar ou até a gente mesmo senta para brincar com o Alenor. Esse tapete também era da nossa sala e a gente também colocou aqui porque ele é um pouquinho, ele é feito de sisal e ele é um pouquinho grosso demais para um bebê ficar engatinhando nele, então a gente mudou ele aqui para baixo e agora ela anda já, então tudo bem ela ficar brincando aqui em cima dele. E quando a gente comprou essa casa, esse mural já estava aqui. A gente não mudou nada nesse quarto desde que a gente comprou a casa, não mudamos nada no porão na verdade, não fizemos reforma, nada disso e esse mural já estava aqui pintado na parede e é um dos rios daqui da Virgínia. Alguém pintou, um morador antigo pintou e a gente nunca pintou por cima ou nunca removeu ele, mas fica aqui esse quadro. E aqui também tem uma lareira, essa lareira funciona na verdade, ela é a lareira de madeira mesmo, só que a gente nunca usou ela porque nunca teve necessidade. A gente colocou as nossas estantes aqui, estantes antigas que a gente tinha no apartamento e coisas desse tipo. E como eu falei para vocês, aqui a gente guarda as coisas que a gente não está usando mais. Carrinho de bebê que agora a gente vai começar a usar para Isaac, tem ali o cercadinho também do bebê. Aqui tem os brinquedinhos de Alanor, tem uma cadeirinha que ela usava quando ela era pequena, tem esse pula-pula também dela, uma mesa e aqui a gente tem esses dois criados que são improvisados, a gente fez isso aqui com os pedaços de madeira e aí a gente vai colocar a cama nesse espaço aqui. Nosso plano é colocar a cama aqui e ter os criados ao lado da cama. Ali tem algumas coisinhas que Alanor faz, algumas artesinhas dela que eu penduro ali, mas a gente vai tirar tudo. Tem um espelho ali atrás da cama, essa daqui vai ser a cama. E aqui é o balancinho dela. E só isso, vou mostrar para vocês uma visão geral aqui do quarto. Quarto sala, né? A gente vai deixar ele bem limpo e bem vazio, só mesmo com as coisas que os meus pais vão usar. E é um espaço muito generoso, assim, para a pessoa passar vários dias. Essa arara geralmente fica na minha lavanderia aqui embaixo, mas eu coloquei aqui para eles pendurarem as roupas deles, porque não tem guarda-roupa aqui nessa sala. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto